O terceiro dia em Curitiba começou cedo. Os estudantes da caravana da cidadania esperavam ansiosos pelo ônibus de turismo. A primeira parada era o principal cartão postal de Curitiba, o Jardim Botânico. O local, que recebe mais de um milhão de visitantes por ano, encantou os jovens. Em meio aos jardins franceses, aos tapetes de flores e à famosa estufa, eles faziam fotografias e olhavam curiosos. A maioria nunca visitou a capital. De presente, ganharam o céu azul e o sol brilhando, o que não é comum por aqui. O Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Richbieter tem 23 anos. O nome oficial é uma homenagem a uma das pioneiras no planejamento urbano de Curitiba. Ele foi inaugurado em 5 de outubro de 1991. Na época, nenhum dos estudantes da caravana tinha nascido. Os alunos, que têm entre 16 e 17 anos, não tinham imaginado que Curitiba seria tão bonita. Seguindo o passeio, dentro do ônibus, os professores ensinavam curiosidades sobre a capital. Mais uma oportunidade para adquirir conhecimento. Em 1933, tem um documento chamado Carta de Atenas, no qual os arquitetos urbanistas estavam percebendo que a cidade tinha que ter uma mobilidade, tinha que ter uma desenvoltura, tinha que ser tratada com um organismo vivo, que as pessoas têm o direito a lazer, a segurança, a habitação com qualidade e, principalmente, que ela se desenvolva sem estrangular a pessoa humana. A segunda parada, o Museu Oscar Niemeyer. A arquitetura do prédio principal surpreendeu os jovens, que registraram tudo com fotos. Depois, durante o trajeto até a Ópera de Arame, a animação era garantida. Lucas mora em Campo Mourão, cidade que fica a quase 500 quilômetros da capital. Ele veio para cá algumas vezes, mas nunca fez turismo. O jovem nem imaginava que o projeto dele seria escolhido e teria essa oportunidade. Fiquei muito feliz. Na verdade, eu nem sabia que o meu projeto ia ser aprovado, porque se passaram meses e não deu notícia nem nada. E eu achei, poxa, eu gostei muito, né? Gostei muito por ele ter escolhido o meu projeto. Graças ao incentivo de escrever um projeto no programa Geração Atitude, Lucas mudou de vida e escolheu um futuro melhor. Hoje em dia, parece assim que é normal os jovens ter usuários de drogas. Lá na minha cidade, assim, em vários bairros, tem muitos jovens vândalos, assim, porque quando a gente era jovem, até mesmo eu, a gente já roubava, já fomos em cemitérios roubar bronze, já quase acertei uma criança com uma pedra de três meses de idade. Então, a partir disso que eu fui me baseando. Então, eu falei, poxa, eu não quero que esses jovens tenham o mesmo conhecimento que eu tive. O último ponto turístico escolhido pelo Lucas e pelos outros 16 selecionados da caravana foi o Parque Tanguá, que rendeu mais lembranças para levar à cidade natal. O passeio foi harmonioso, foi muito bom, né? Todo mundo quer fotografar, disputa os espaços para levar um pouquinho das lembranças para a família, para a própria escola como retorno, né? Levar isso de volta para os colegas, para a direção da escola. Então, eu acho que é um pouco o que eles trouxeram dos locais de onde vieram e um tanto que leva das amizades que fizeram e um tanto que leva também da história da capital e dos locais onde eles puderam visitar nessa caravana da cidadania. Isadora viajou 156 quilômetros de Irati até Curitiba. Ela ficou fascinada com o passeio. Eu estou achando excelente, nossa, é tudo muito bonito e está bem legal, bem divertido, o grupo é muito gente boa, está tudo bom. A caravana da cidadania foi importante para Isadora e ficou surpresa com a escolha do projeto dela. Eu achei que nem ia sair da escola, assim, é muito interessante. Eu fiquei muito surpresa quando falaram que o meu foi escolhido para representar. Qual foi o sentimento? Da alegria, de conquista, assim, de satisfação, de dever cumprido. E você indica para os próximos jovens? Com certeza, eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer um projeto para mudar o Paraná e mudar o Brasil. Com a caravana, nasceram amizades para uma vida toda. A afinidade entre eles é tão grande que nem parece que se conheceram há poucos dias. Mesmo morando cada um em um município, a distância fica pequena com as redes sociais. Todo mundo trocando face, todo mundo ali trocando para depois pegar as fotos e com certeza é uma amizade que vai ficar com eles. E o que eles mais aprenderam é que o jovem deve, sim, entender de política. A gente vai ser os futuros adultos e a gente precisa ter conhecimento sobre o assunto e não pode ser alienado, pensar que tudo é muito lindo. Algum deles será, né? O nosso governador, o nosso presidente, o presidente, enfim, tudo isso é muito importante. Que eles conheçam de perto um pouco melhor o que cada poder pode fazer e como eles podem estar incluídos em todo esse processo. Hoje, assim, eu tenho conhecimento que é muito importante. Eu vi também, deu uma lida lá, os projetos, como que eles estão fazendo. Poxa, é muito interessante. Nem eu tinha esse conhecimento, né? Graças à caravana da cidadania. Graças à caravana. Por isso que eu quero que muitos tenham essa oportunidade, para eles verem como que funciona de verdade e não julgar, assim, sem ter conhecimento. Graças à caravana da cidadania.